salve rapaziada, bora aprender a fazer essa bebezinha, solta a vinheta rapaziada, mas antes do vídeo, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever para não perder nenhuma novidade lembrando que toda segunda e quarta-feira às 20 horas tem receitinha nova nesse canal então o que você está esperando aí? acompanha todas as receitas que é uma mais top que a outra, fechou? e bora começar esse negócio rapaziada, então bora para a nossa receitinha o que a gente vai fazer rapaziada? a gente vai precisar primeiro, vou mostrar os ingredientes aqui para vocês uma caixinha de leite condensado e um suco de limão rapaziada simples assim, a gente vai usar um recipiente maior para misturar esses dois ingredientes raspar bem o leite condensado aqui agora a gente vai usar um suco de um limão só joga aqui junto, beleza? isso daqui rapaziada, ele vai dar mais consistência ao nosso leite condensado vocês vão ver mistura bem, tá? deixe os dois ingredientes bem misturadinhos a gente vai fazer agora, a gente vai colocar a princípio a gente vai fazer individuais, porções individuais mas se você quiser pegar um recipiente maior e fazer uma forma também fica à vontade, tá? então vamos lá, a gente vai pegar um potinho a gente vai colocar a primeira base rapaziada coloca um pouquinho aqui para fazer a base um pouquinho mais, né? só para fazer a base do negócio, tá? rapaziada, só esse leite condensado com limão aqui se você comer, fica uma delícia já está uma sobremesa pronta só aqui agora a gente vai pegar um suspiro, rapaziada a gente vai quebrar ele e vai colocar aqui no meio do nosso doce, tá? desse jeito, ó vamos quebrar aqui e põe mais um, né, bem? ó beleza? agora a gente vai vir com outra camada agora, rapaziada a gente vai vir com o farelo do mesmo suspiro que ele separa de farelo e vai fazer o acabamento dele aqui, tá? agora a gente vai fazer isso com os outros potinhos também e a gente vai levar isso para a geladeira por aproximadamente, rapaziada duas a três horas para ele ficar bem firminho, tá? rapaziada, chegou aquele momento que vocês tanto esperam do vídeo será que ficou bom esse negócio? mostra aqui, meu bem olha só a aparência está boa, né, rapaziada? lembrando, eu fui três ingredientes só uma receitinha aí bem, como que posso falar? é... você economiza bastante para fazer bem baratinho e garanto para vocês que ficou uma delícia bora lá então para a parte que interessa hum, rapaziada hum faz aí na casa de vocês o limão com leite condensado, rapaziada não deixa a receita enjoativa, tá? fica uma receita bem gostosa, né? pode fazer aí rapaziada, então é isso mais um vídeo do canal lembrando que toda segunda e quarta-feira às 20 horas tem receita nova não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, fechou? é isso, tamo junto não esquece de se inscrever e de ativar no canal e até se inscrever